A gente vai pra uma pauta super bacana, eu sei que vocês adoram quando a gente mostra aqui no programa sobrancelhas, né? Quando a gente fala de truques pra deixar a sobrancelha mais bonita, pra valorizar o olhar pra valorizar o charme, pra deixar aí o rosto talvez mais delicado ou mesmo imprimir no nosso rosto mais personalidade, porque a gente tem que combinar essas coisas a gente sabe ter o visagismo por trás de tudo isso, pro cabelo, né? Pro sorriso e até pra sobrancelha Então a gente vai conhecer agora uma técnica chamada micropigmentação fio a fio em 3D E quem vai contar tudo pra gente é a dermopigmentadora Vanessa Silveira, seja bem-vinda Obrigada, Carol Tudo bom? Prazer recebê-la Obrigada Uma simpatia, uma fofa, adorei você Mas a gente hoje vai mostrar... Bom, eu mostrei no início do programa, na escalada, né? A Thaís, que é a nossa primeira modelo de hoje E assim, eu já fiquei chocada, essa é a verdadeira sobrancelha da Thaís, certo? Olha só, ela termina aqui Deixa eu botar o dedinho aqui Ela termina exatamente aqui Ela já tá com esse produto, você já vai explicar pra gente Eu acho que é pra... Limitar Ah, pra limitar a área? Ah, é legal A gente já vai mostrar, só que a sobrancelha dela vai ficar igual a essa Olha o que muda o olhar da pessoa É outra história Eu vou pedir pra vocês, meninos, um banquinho pra mim Pra eu ficar sentada, por favor, do lado da Vanessa E a gente vai começar, então, a técnica Vanessa, antes da gente começar Ah, queria que você contasse o que é a técnica E como a gente consegue um resultado como esse Que é um negócio inacreditável Como muda, né? É verdade Existem muitas técnicas hoje de micropigmentação E as pessoas estão se confundindo com a técnica de micropigmentação fio a fio Porque tem algumas pessoas que estão chamando essa técnica Quando fazem pauzinhos pra cima O que não deixa um aspecto natural Na verdade, eu fui aprimorando isso e nomeei de fio a fio 3D Porque eu simulei pelinhos pra cima e pra baixo Quando a gente olha uma sobrancelha natural Que não é o caso da minha, que a minha também é micropigmentada Nossa, mas é linda Mas é linda, né? Impecável, olha só, impecável Feita por alunas minhas Ah, é? Pra ver como as minhas alunas são bem formadas Olha que legal, as meninas estão dando um close Olha que bonita a sobrancelha, gente É linda Não, não parece que não é natural mesmo Não dá pra perceber Então, nós fazemos os fiozinhos E de forma tridimensional Simulamos que alguns estão pra baixo Outro pra cima Pra que isso traga a naturalidade mesmo da sobrancelha Ninguém gosta de ter uma sobrancelha falsa Esse aspecto que tá hoje aqui, o da Thaís Esse que já tá feito Ele só tá falso no máximo no período de 7 dias Depois de 7 dias Vocês vão ver depois a outra modelo, a Mariana Ela fica extremamente natural Com cor e espessura de pelo mesmo Muito legal, hein? Muito legal Fica a vontade, Vanessa Vamos começar? A gente tá fazendo isso no estúdio Então tem todo um cuidado da Vanessa Das luvas, né? Tá tudo já higienizado Tudo certinho Porque é claro que a gente sabe que É um trabalho com agulha É, com agulha, né? Então a gente tem que tá com tudo Muito certinho Ela vai usar máscara também Aí se a gente for conversar Depois os meninos me falam Se a máscara tá... Fala um pouquinho só pra gente ver se tá Oi Tá dando pra falar Tá ok? Dá pra ouvir legal? Então tá bom E aí, a gente tem que fazer tudo direitinho Porque a gente tá fazendo isso no estúdio O que eu queria te perguntar Enquanto você começa já a preparar É que existem tons pra essa sobrancelha, né? Não dá pra gente colocar um tom diferente Você trabalha com várias cores? Você tem tons diferentes? É, são mais de 30 cores E isso em uma só marca Na verdade existem muitas marcas de pigmento de micropigmentação Mas eu costumo usar uma que é importada Ela vem do Canadá E ela é a que mais assemelha a cor de um pelo Entendi Isso também faz toda a diferença Faz toda a diferença Porque às vezes a pessoa quer economizar um pouquinho na tinta e tal E acaba deixando um aspecto artificial porque brilha E pelo nenhum brilha Entendi Você já passou uma anestesia? Já passei, ela foi anestesiada Eu já fiz o design de sobrancelha nela De acordo com o visagismo do rosto dela Demarquei a área E agora é só micropigmentar Devagarinho Dói? Não Não foi nada? Não foi nada, gente Olha lá, então a gente vai mostrando devagarinho Pra dar pra... Ó, é um a um Você vai simulando Vou completando os fuzinhos que ela não tem Ah, olha lá Vai completando mesmo Quanto tempo dura essa sobrancelha? Varia muito dos hábitos da pessoa, né? As pessoas que costumam frequentar bastante piscina Suar muito em academia Ingerir muito alimento com gordura Acabam durando uns nove meses Mas ela, o normal Bastante? Ela dura dois anos Sério? Sim Nossa, é bastante, gente É um investimento que dura mesmo Então não é assim Eu pensei que foi assim Ah, três meses, dois meses Muito legal É como se fosse uma tatuagem Ou não tem nada a ver? Tem, ela é um... Na verdade, ela é um processo que deriva da tatuagem Só que ela foi aperfeiçoando A tatuagem, ela é feita com pigmento Que o organismo, ele simplesmente Ele envolve aquele pigmento e não devolve nunca mais Ele não expele nunca mais O organismo, ele aceita como seu, entendeu? A tinta da tatuagem, ela é feita com... A base dela é glicerina Então a cada 28 dias ela vai sendo expelida Por isso que acaba saindo por volta de dois anos Depende da profundidade, claro que é feita Tem profissionais que fazem E aí a pessoa pode refazer numa boa Deve Não tem problema nenhum Na verdade, depois que a pessoa fizer uma vez Ela nunca mais quer tirar No resto da vida, né? Ela quer sempre estar bonita, né? É algo assim que muda A sobrancelha dela é um negócio louco Gente, quando eu vi, eu não acreditei E a Carol, a Thais ainda é novinha Mas imagina uma pessoa mais velha O que remossa essa sobrancelha? É verdade Eu quero aproveitar e mandar um beijinho pra Tatá O Varenho que mandou o ricadinho Tatá, um beijo pra você Essa pergunta eu passo depois Pra Vanessa que a gente não pode falar no ar Tá bom? Essa parte aí Depois você entra em contato com ela Que a gente não pode Então você já sabe qual é a pergunta A gente não pode falar no ar Mas chegaram várias perguntas A Andresa também perguntou Andressa perguntou se a sobrancelha se dói pra fazer Quanto tempo dura? Isso mesmo que eu tinha te perguntado E se tem alguém que tem alergia, né? Porque quando a gente tá falando aí de uma pigmentação Existem pessoas que podem ter alergia ou não? Ele é um pigmento hipoalérgico Mas as pessoas que são muito alertas A gente costuma fazer um teste na nuca A gente vai lá A pessoa vai no instituto lá E a gente faz um testezinho atrás da nuca Ela volta em três dias pra gente ver como fé Entendi Se a pele não ficou vermelha Exatamente Como deve ser o cuidado, Vanessa? Pra, né? Pra gente ter Você citou aí que de repente suar muito Ou usar muito a piscina Mas ela pode usar Ela não vai precisar usar uma sombrinha Porque vai tá perfeita a sobrancelha Mas se ela usar um creme, uma maquiagem E acabar passando nessa área Tem problema? Então, enquanto ela estiver aberta Porque essa pele tá sendo aberta, né? Eu tô depositando tinta dentro dela Enquanto ela tá aberta Tem alguns cuidados que são essenciais Que dependem tanto da cliente quanto de mim Pra ficar boa a sobrancelha Um deles é o uso da glicerina Três vezes ao dia Pode ser qualquer marca A gente recomenda a glicerina Porque a glicerina acaba não tendo tanta química, né? Tá E ela deve estar sempre molhadinha Pra que não dê aquela sensação de coceira E a pessoa acabe arrancando as casquinhas O que prejudica demais no desenho Então fica uma casquinha durante um fio? Muito leve porque é uma casquinha De uma espessura de um fio Então é uma casquinha leve Tá Mas fica uma casquinha Então é normal A gente também tem É bom saber disso Pra ninguém tentar Tipo, ai meu Deus Ficou uma casquinha Não deu certo Mas não, tá certo Tá certo Outra coisa Que também é como cuidado A gente não pode frequentar Sauna Nem piscina E muito menos mar Na semana que tiver cascudinha Tá Como cuidado mesmo O vapor de panela Também não é legal Só na primeira semana Depois o uso do protetor Vai fazer com que ela dure mais Apesar de estar colocando óleo O que faz É confuso ainda Esse negócio Usa ou não usa o protetor Eu aconselho a usar Pra não parear a cor também Entendi Então é legal Passar o protetor Sobre a sobrancelha A sobrancelha micropigmentada Gente, olha que bacana Ela vai preenchendo É, no desenho que ela fez Como se fosse um pelo E não dá pra perceber Depois quando seca É um negócio impressionante Que a gente não consegue ver Onde é o pelo E onde é a pigmentação Então, super bacana Tem uma idade mínima Recomendada pra fazer? A gente, lá no meu instituto A gente só atende Acima de 18 anos E, assim, ao longo da vida Todo mundo pode fazer Quem tem a sobrancelha bem fininha Como é que vai perdendo com o tempo? Ela chega com 80 e sai com 70 É, chega com 80 e sai com 70 É bom, gostei dessa E parece que fez o famoso Botox, né? Quando você tá com a sobrancelha bem feita Você dá uma levantada Que fica um negócio lindo Levanta tudo As pessoas não acreditam na naturalidade Sempre que alguém chega lá no meu instituto As pessoas perguntam Vanessa, a tua é feita? Eu falo é Não é verdade Não, não dá pra Olha, olhando muito de perto Não dá pra ter ideia Que é micropigmentação Sabe o que acontece? Carol, é que a gente simula os pelos E essa manipulação toda Faz com que o pelo comece a crescer naturalmente Ah, então estimula ainda o crescimento do pelo Estimula o crescimento Exatamente Por isso dá naturalidade Porque eu fiz aquele fundo E o pelo vai crescer em cima Sério? A forma como eu estou micropigmentando Está estimulando e muito aquele pelo a nascer Entendi Então não é nem o produto que você está usando Mas é a maneira como você faz a aplicação Exatamente Que bacana Porque outro dia chegou uma pergunta exatamente assim pra gente Indiquem aí produtos pra crescer os cílios Crescer a sobrancelha A gente não pode falar do produto Falar da marca e tal Não podemos mesmo Por isso a gente não coloca aqui no programa Mas se é uma técnica que além de tudo Aumenta a chance do pelo crescer A gente não precisa usar nem nada artificial Isso já vai deixar a sobrancelha linda E estimular ao mesmo tempo Agora Quando nascem os pelinhos A gente vai fazer a sobrancelha Quem tem o hábito aí De fazer todo mês e tal Depois da micropigmentação A pessoa pode tirar aqueles fiozinhos Que nasceram fora do desenho sozinha? Com certeza Porque ela já vai ter aquele formato perfeito Tá Ela mesmo sem ter noção de visagismo Nada Ela já vai saber onde é o limite pra ela tirar Então ela começa a trabalhar em casa É lógico que tem algumas que não querem fazer isso E vão acabar tirando no salão de beleza Com a sua designer e tal E aí vai manter do mesmo jeito o desenho Vai conseguindo tirar Vai estar sempre bonito Sem atrapalhar a micropigmentação Sem ficar aquelas falhas Que a gente geralmente quando não tem a micropigmentação Acaba Errou um fio Acaba com a sobrancelha Isso não existe mais depois de micropigmentado Gente, muito bacana Muito legal A Ju mandou uma mensagem Que foi a que eu acabei de perguntar Que ela mandou um beijo pra mim De um beijo pra você Essa pigmentação ajuda no crescimento dos pelos? Foi o que a gente acabou de falar Ajuda, Ju Muito legal E a Tatá também perguntou se pode causar alergia Então é feito um teste, né? Um teste Todo mundo passa pelo teste Mas o pigmento é hipoalérgico, tá? Tá Gestante pode fazer? Não Só com autorização médica Mas a gente costuma não fazer Nem gestante nem amamentando Nem amamentando, né? Melhor não arriscar É, melhor não arriscar Quem também não pode fazer São as pessoas com marca passo Ah, também não pode? Porque o nosso aparelhinho acaba atrapalhando Na velocidade do Do marca passo Do marca passo Então a gente não aconselha pessoas com marca passo a fazerem a técnica Entendi Nossa, não sabe isso É importante a gente lembrar também Quem tem diabetes e anemia Amo O resultado também não é tão satisfatório As pessoas com diabetes e com anemia Elas acabam descascando muito rápido É Então O processo de cicatrização é diferente, né? De cicatrização é diferente É quem tem anemia Quando tá micropigmentada Aquela pessoa tá precisando tanto de vitamina Que ela suga toda a tinta E acaba E aí a tinta não fica Não fixa Olha que interessante É E assim, quanto tempo dura? A gente consegue em uma sessão deixar as duas perfeitas? Na verdade Ou a gente precisa de alguns dias? Depois de 30 dias Eu sempre aconselho as minhas clientes a voltarem lá no meu instituto Pra eu dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisinha que a gente precisa retocar Porque como é uma coisa que gera casca Às vezes dependendo da forma como aquela casca caiu Vai dar alguma coisa, né? Química A gente depende também muito do organismo, né? De como o organismo reage Então, em geral, assim Se a pessoa precisar se planejar no tempo Em uma hora ela consegue? O ideal é uma hora e meia Uma hora e meia, tá bom Porque a gente vai estar anestesiando Vai estar desenhando Vai chegar num consenso do que é bom Qual o desenho que ela tava na expectativa de fazer E qual o desenho que é o ideal pro rosto dela Muito legal, Vanessa Gente, um negócio muito bacana Que técnica legal pra levantar autoestima Pra estimular o crescimento dos pelos Pra mudar o rosto, né? Mudar o olhar Fantástico, eu gostei muito E a gente tem uma outra modelo que é a Mari Mariana, pode vir pra cá Que ela também tá prontinha Olha a sobrancelha dela Que coisa mais linda Tudo bom, Mari? Tudo bem Então, beijo Seja bem-vinda Vem aqui pros meninos te mostrarem, por favor Aqui Isso, vamos ver quem vai mostrar Carica Meninos, quem que vocês acham melhor? Carica? Então tá bom A sobrancelha dela Olha, ela até fez Ela prendeu o cabelo Falei pra ela Prende o cabelo pra gente ver mesmo Olha isso Parece... Não, a sobrancelha dela Eu acho que parava por aqui Pelo que a Vanessa me falou Não é isso? Ela era curtinha e reta Ela conseguiu fazer o desenho E alongar a sobrancelha Presta atenção Parece que é micropigmentação Que não é pelo Gente, não parece Impressionante Trabalho muito legal Trabalho minucioso Paciência mesmo Mas que fica um resultado Super bacana Eu gostei muito, muito, muito Obrigada Viu, Mari? Ficou linda Parabéns Mudou a vida, né? Obrigada, mudou Mudou a vida A gente ficou feliz da vida Pronta Se você quiser, fica à vontade Pode sentar aqui no meu bug Que eu vou me despedir das meninas Obrigada Vanessa, você arrasou Parabéns pelo trabalho Obrigada, Carol A Vanessa tem várias dicas legais A gente já combinou que você vai voltar Com certeza Porque nem vou contar pra vocês Eu vou deixar pro dia que ela voltar Pra vocês terem uma ideia Olha cada técnica Que vai ajudar em muitas mulheres Carol, posso dar um recadinho Pra quem quiser aprender essa técnica? Pode, pode sim É só entrar no meu site Que é www.vanessasilveira.com.br Eu tenho unidades aqui em São Paulo Porto Alegre e no Espírito Santo Olha que legal Porto Alegre também Você é gaúcha, né? Pelo sotaque E quem quiser o telefone É o 0 operadora 11 2579-3500 2579-3500 A técnica de micropigmentação Fio a fio em 3D O resultado final Como vocês viram É muito bacana Eu gostei bastante Obrigada, Carol Adorei Volte logo Porque eu fiquei enlouquecida Com as dicas que você tem pra mim Obrigada, Carol Obrigada, meninas